DJ no cartilho Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Pega não E tem passe livre, carta branca na sua vida Sair e voltar Tem poucas mãos agora Da cada parte dessa nossa Fiquei com vocês No classe ela feliz No classe ela feliz A loucura de nós Nas fotos rasgar De uma lume eu vou ter que tolar Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Você vai conhecer Alguém melhor que ela O promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cumprir a vida A humor da vida É uma lume eu vou ter queprom Obrigado.